Ribeirão Preto registrou mais 10 mortes pelo novo coronavírus nesta terça-feira. Ao todo, são 294 óbitos. Vamos ver agora a taxa de ocupação dos leitos destinados a atendimentos para casos de covid-19 em hospitais da macro-região. Em Ribeirão Preto, o Hospital Ribeirânia está com 87%. O Hospital da Unimed não informa o número de leitos. A Santa Casa está com 76,9% dos leitos ocupados. No HC, a taxa de ocupação dos leitos é de 98,3%. A Beneficência Portuguesa está com 100%. O Hospital São Francisco possui 60 pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. Hospital Santa Lídia, 64,7%. A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão informou que a taxa de ocupação de leitos particulares e públicos na cidade é de 88,2% CTIs e 84,4% enfermarias. Em Franca, no Hospital São Francisco, taxa de 29,4%. O Hospital Unimed São Joaquim está com 82,3%. O Hospital do Coração tem 100%. Em Araraquara, na Santa Casa, taxa de 46%. O Hospital São Paulo não informa os números. UPA da Vila Xavier, 41%. O São Francisco tem cinco internados, mas não informa o número. O Hospital Estadual de América Brasileira está com 85%. Em São Carlos, o Hospital Universitário não informa a taxa. A Santa Casa, que recebe pacientes de hospitais particulares e públicos, está com 50%. O Hospital da Unimed não tem internados e não informa o número. Em Sertãozinho, Santa Casa, 86,2%. O Hospital São Francisco Neto Campelo tem 11 pessoas internadas e não informa o número de leitos.